Tô atrás do espinossauro aqui, vou pegar ele, tá ali ó, ele tá atrás do amigo nosso, ó lá ele, toma, tô atirando, acho que eu vou conseguir derrubar, ele nem viu nós, beleza, recarrega, ai, passou aqui o cerato, ai, cadê o cerato, tá aqui, corri, 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 valeu, falou, driblei, driblei, beleza, consegui driblar, caraca, damos aqui o olé no ceratossauro, tá ali ele parado, ó, toma. Vem mais alguns tirinhos, ok, recarrega, toma atrás, infelizmente a gente acabou perdendo de vista o espinossauro, por causa desse cerato aí, e o cerato sumiu, o cara desapareceu, ficou com medo, né? De repente seu coração dispara, as mãos ficam geladas. A gente deu um olé nele, depois metemos o chumbo, e o cara saiu correndo, aí time, vambora, vamos se reunir, vamo lá, ali o ceratinho, vambora, vambora, derrubaram, ha, toma essa, muito bem galera, muito bem, vamos aqui, opa, eu acho que é de Lofossauro. Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo, moleque. Ali ele, foi pra lá, derrubaram, derrubaram, ok, eita nossa, passou aqui, ui, espinossauro do nada, mas conseguimos sobreviver, maravilha, opa, passou um carno, olha ali, toma. Aí, mais alguns, mais alguns, opa, olê, vai fugir amigo, fugiu, peraí que eu vou dar a volta aqui, tentar pegar ele, ali ó, toma, eliminado, ha, achou que ia escapar de nós, só que não. Me reuni aqui com a galera novamente, é, não deu tempo, caraca galera, fui devorado bem na hora. Cuidado espinossauro, tem nada aqui? Eu acho que eu vou ficar mais ou menos aqui junto com a galera, tem alguns snipers aqui, a gente pode ficar protegendo eles. Desses raptores mesmo? Nossa, tomei uma, carnotauro, toma, toma, fogo. Ah, ele vai cair, caiu. Aí, pelo menos damos assistência, mas não contou, né, infelizmente. Vambora, saí da caverna aqui, vamos ver, tá, vamos pra cá. Caraca, tem um esqueleto aqui sinistro. Cadê, cadê, cadê? Pra cá. Vamos time, ficar juntinho, não podemos nos afastar muito, a gente vence se ficar unido. Aí, foi pra lá, opa, carnotauro. Aí, tomou fogo, já o carnotauro. Vai cair, vai cair galera. Aí, caiu, consegui eliminar. Ó o outro aqui, ó. Toma, mais fogo, mais fogo. Tô nas costas dele aqui, ó, tô nas costas dele. Aí, 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 aí. Ah, galera, ele deu pisão bem na hora. Aqui o carnotauro, ó. Ó o carnotauro, tá fugindo. Vamos, recarrega. Ih, rapaz, devorou ali. Vou derrubar pelo menos o carnotauro. Aí, vambora, vambora, vambora. Ah, passei. Ah, o carnotauro foi embora, velho. Conseguiu escapar de nós. Acho que ele foi por aqui, ó. Ele deve estar agora alimentando, provavelmente, né. Ali, ó. Ó. Toma, toma, toma. Fugiu. Foi pra cá. Ui, nossa. Aí, eliminado. Ah, 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 achou mesmo que ia me pegar. Ah, achou errado. Pronto. Vamos recuperar aqui. Aí. E voltamos para a batalha. Vamos passar aqui por baixo. Na verdade, por dentro da caverna. Beleza. Tá seguro. Recuperamos aqui a munição também. Opa. Tá, tem um cara ali atrás. Passou aqui um raptor. Dois raptors, na verdade. Cadê? Aqui, ó. Vamos ajudar o nosso amigo. Aqui. Ó o cara aqui. Toma. Nossa, eu só vi a mão. Eu só vi a mão do ceratossauro. Mais carnotauros eliminado. E pronto, acabou. Bem na hora. E agora, vamos, né. Ó o cara sentou ali. O cara sentou ali, velho. Agora eu tô a fim de relaxar. Vamos lá, tropa do barulho. É a tropa do barulho. Pronta pra revanche. Tô aqui junto com outro carnotauro. Carnotauro. A gente tá patrulhando aqui o território. Mais um carnotauro aqui do... O cara é papai noel, velho. Mais um carnotauro aqui. Ó, correu. Vambora, vambora. Vamos seguir o bonde. Ih, rapaz. Luz demais. Não tô enxergando nada. Só sei que eu acertei alguém. Vamos dar a volta aqui. Opa, surpresa. Ih, caraca. Consegui me acertar ainda. Nossa, tomei duas. Mas dei um dano ali na galerinha. Isso é mentira. Tem dois snipers por aqui. Eu acho que são os mesmos que nos atacaram. Aqui, aliás, ó. Toma. Mordida e tapa eliminada. Demos assistência. Tá valendo. Uma já foi. A outra deve ter recuado. Ó. Quase. Caraca, eu ia saltar nele. Bom, eliminamos na garra, né? Tá valendo já. Vamos ver. Por aqui não. Acho que eu vou dar a volta. E tentar pegar. Aqui, ó. Cadê? Eu tinha escutado o tiro por aqui também. Ué? Tá pra cá agora? Será que eles mudaram de posição? Acho que é por aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algo aqui. Ali. Beleza. Vamos dar a volta. Ó, 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 ó. Ali, 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 ali. Ali, ó. Ah, quase. Eliminei. Tentei saltar de novo, não consegui. E olha o cara ali, ó. Ó, ó, o carinha ali, ó. Olha aí, carinha. Toma. Toma. Ah, nem viu. Nem viu eliminado. Muito bom. Estamos indo bem. Vamos saltar aqui. E beleza. Ficar aqui em cima da jaula, ó. No silêncio. Ó, os caras se comunicando aqui, ó. E tem um até dançando, ó. Beleza, né? Vambora. A galera notou que tinha que trabalhar, né? Beleza, Amor. E vamos nessa. Vamos lá. Vamos capturar esses humanos. Vou dar a volta por aqui. Tentar pegar. Aqui, ó. Toma. Eliminada. Beleza. Vamos correr pra cá. Ali, ó. Eliminado. Não tem pra ninguém, galera. Não tem pra ninguém, ó. Ó, ó, ó. Eliminado. Muito fácil, galera. Muito fácil. Esses dinossauros aqui estão sinistros. Nada sobra. Nada dura. Ali, ó. Tô vendo já. Nem viram, ó. Ó esses sniper. Nem viram a gente. Ah, isso aqui viu agora. Toma. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Marreu. Ah, fui eliminado. Nada sobra. Nada dura. Os humanos acabaram saindo daqui. Trocaram de território novamente. Vamos atrás, né? Claro. Passar pra cá. Vamos ver. Por aqui. Ué? Cadê? Ih, rapaz. Eu acho que eles desistiram. Aqui tem um, ó. Ó. Nossa, não vai ver nada. Eu tô mordendo, velho. Tô mordendo. Eliminei. Vamos dar mais uma volta. Eu vi que tinha um índiozinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma. Acertei. Ó aqui o índiozinho. Toma, eliminei. Pelo menos foi sniper. Aí, ó. Nos vingamos. Eu sei que faz uns 84 anos atrás, mas... A gente tem rancor aqui. Capaz, galera. Não tem que guardar rancor. Nada sobra. Agora eu tô passeando de boa aqui, ó. Tudo bem que a gente tá meio cansado. E eu tô indo na manha. Mas a galera aqui é boa. 44 a 20. Ok. Eliminei. Isso que eu só tô passeando aqui, ó. Ali, 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 ali. Toma. Ah, quase. Vou pegar. Ah, galera. Chegou outro pra ajudar ali. Ah. Ó, tá valendo. Caraca, tá muito épico isso aqui, né, galera? E a gente tá indo muito bem. 61 a 27. Não tem pra ninguém agora. Nosso time monstruoso. Oh. Acho que por aqui, ó. Eu acho que tem algum humano escondido aqui. Escutei, sabe, barulho de passos. Bem baixinho. Ele deve ter corrido pra cá, ó. Vamos ver. Vamos lá. Pra cá. Ué. Parece que tem pouco humano, galera. Eles desistiram? Oh. Eu sabia. Acabou de cruzar ali, ó. Ali, 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 ali. Oh. Toma. Toma. Mordi. Mordi. Dei garrada. Ah, já era. Eliminado. Hahaha. Toma essa. Isso aí. Pode devorar. Vamos devorar aqui também. Já dei um gritinho pra galera. Ah, tá aqui, ó. Ó. Toma. Mordido. Mordido. Eliminado. Beleza. Vamos girar. Ó o cara, ó o cara, ó o cara. Ah, não. Ele vai... Ataca foguinho. Ah, motosserra impediu, galera. Motosserra impediu. Ele usou a motosserra bem na hora. Ah. Tudo bem. Caraca, virou esqueleto, maluco. Vamos embora dar umas cabeçadas aqui. Ó. Toma. Toma. Aí, sai, 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 sai. Eliminei. Caraca, eliminei os dois ainda. Sobrou ninguém. E ó o cara brincando com o Cut Rex, mas foi esmagado. E a gente vai dar mais cabeçada. Já era também. Eita, nós temos enrolei a língua já. Tão frenético que tá isso aqui. Ó o cara atrás de mim. Ó, sai fora, velho. Que isso. Tá bom, né? Vamos continuar correndo. Agora tá 91 a 41. Eu acho que não tem mais chance deles vencerem. Vamos correr por aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui, ó. Pra cá. Falta quase 15 segundos. Ali, ó. Ó o Strike, ó o Strike. Toma. E toma. Aí, acertei dois, pelo menos. Cadê, cadê? Aí, acertei. E ó o carinha ali, ó. Toma. Toma. Ah! Três, dois, um. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Foi muito divertido. Até mais e tchau. Fui! A gente vai ficando por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri